A divina devoção A devolve essa menina Santa Antônia Que roste o meu coração A devolve essa menina Santa Antônia Que roste o meu coração Glorioso Santo Antônia Rogai por nós Glorioso Santo Antônia Rogai por nós Glorioso Santo Antônia Rogai por nós Glorioso Santo Antônia Ela nasceu em Salvador No dia 26 de maio de 1914 Filha do dentista Augusto Lopes Pontes E de Dona Dulce Maria Lopes Pontes Maria Rita Que mais tarde ficaria conhecida como Irmã Dulce Demonstrou desde muito cedo Sua vocação para cuidar dos mais necessitados Aos 13 anos de idade Ela já prestava ajuda Aos doentes que apareciam no portão da casa dela Eu tive a felicidade de nascer em uma família muito católica Minha família era muito piedosa E minha mãe morreu, eu tinha 6 anos Fui criada por tias também muito piedosas Uma pessoa muito frágil Mas de uma fortaleza gigantesca A forma como ela passava pelos corredores do hospital Como ela acolhia as pessoas Mesmo quando estava muito doente Aquela aparente fragilidade Era de uma mulher que tinha uma força interior fantástica Obras Sociais Irmã Dulce Instituição que abriga o maior complexo de atendimento gratuito de saúde do Brasil Fundada em 1959 Atende a mais de 5 milhões de pessoas por ano E hoje em dia é responsável por metade da assistência de saúde da capital baiana O início desse trabalho Que se tornou tão grandioso Foi marcado pelo sacrifício e pela determinação de Irmã Dulce Em 1932 Ela decide se tornar freira E ingressa na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição Em Sergipe No dia 15 de agosto de 1934 Fez a sua profissão de fé E retornou à Bahia Tinha somente 20 anos de idade Assim que chegou a Salvador Começou a prestar ajuda aos moradores das palafitas da favela dos Alagados Região mais pobre da cidade Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Em 1939, Irmã Dulce tomou uma decisão que marcaria para sempre o destino dela Resolve invadir cinco casas que estavam desocupadas Para abrigar os doentes que recolhia nas ruas de Salvador A partir daí, Irmã Dulce começa a ser perseguida pelas autoridades E se vê obrigada constantemente a transferir os pacientes de um lugar para outro Até que em 1949, encontra um local definitivo para realizar a sua obra A Madre Superiora do Convento Santo Antônio Permite que ela utilize o espaço do galinheiro Que ficava exatamente aqui neste lugar Nós começamos arrumando casa O nosso primeiro posto médico Era debaixo de uma casa velha ali na Penha Junto ao estaleiro da Baiana Debaixo de uma escada Um caixão de carosene Um ferro dentro da cama Um candinheiro E o médico era o doutor Bernadine Nogueira Que é vivo ainda E era nessa época o segundo anista de medicina E ficava com a irmã do Vigari E ele atendia nos pobres Ali foi o meu primeiro posto médico E hoje é o nosso hospital como temos, né? Aqui tem o primeiro lugar Os meus Eu colocava essas crianças no albergue Junto com os doentes, com os velhos Depois no barraco de madeira Depois O meu amante o Júnior arranjou O meu médico era governador E a senhora do Júnior nos deram isso aqui Nós só sabendo que, claro Que investir Precisamos de dinheiro Então nosso tempo vai devagar Doentes, desabrigados, deficientes e órfãos Era esse público A quem Irmã Dulce prestava auxílio Na época da enfermaria improvisada no galinheiro Eram apenas 70 Mas esse número aumentava a cada dia Dona Iracy Dedicou boa parte da vida A acompanhar Irmã Dulce No trabalho de assistência aos necessitados Ela conta Que nem sempre A freira esperava Que os doentes Viessem bater na porta Muitas vezes Ela percorria as ruas da cidade Durante a madrugada Procurando pessoas Que estivessem precisando de ajuda Trazia a gente na carroça Na ladeira da água busca Aqueles lugares todos Ela catava a gente E trazia Gente com olho só Gente sem perna Gente com as partes Batendo no chão Com saco de caramaço Gente com a perna Que um saco de caramaço Era uma perna Eu já vi doença Que médico nenhum nunca viu Ela trazia tudo na carroça E no carrinho de mão O sábado ia saindo Chegou um homem gritando Oi me salve Me socorra Só tinha a borda da orelha Tinha bicho de ouro Dentro do ouvido e fora O bicho mordendo Ele veio Ele mora numa zona Boca do rio Que tem muita criação de porcos Aquele povo pobre Que não tem as casas Em areia Em cima da areia Pega muito o bicho de pé Bicho de porco Como se chama Foi bem Com dois meses Esse homem saiu completamente bom Ficou naturalmente sem a orelha Porque os bichos comeram Desde o começo Um dos maiores desafios Do trabalho assistencial de Irmã Dulce Era conseguir recursos Para manter os doentes Os pedidos de ajuda Eram feitos pacientemente Por ela mesma De porta em porta E nem sempre eram bem recebidos Existe uma história de Irmã Dulce Que eu acho que é a síntese Exatamente de tudo É a história da cusparada Eu acho que essa cusparada Para mim Ela sintetiza Todos os valores Todas as ditas virtudes Numa determinada época Talvez na década de 50 Nós chamamos fase heróica Porque é a fase Em que ela conquistava O almoço de madrugada Ela não tinha Nenhum planejamento Alimentar De nutricional Não tinha planejamento nenhum Absolutamente nada O que é que ela fazia? Ela ia de manhã Para a feira De água de menino Não era São Joaquim ainda Porque a água de menino Pegou fogo em 63 Ia buscar o alimento E num desses dias Ao chegar lá Ela se dirigia Um daqueles feirantes Que dava um pouquinho de tomate Outro dava um pouquinho de arroita E assim ela ia constituindo O almoço do dia Porque nessa altura Já eram quase 300 Pacientes que ela tinha Aqui no hospital E ao se dirigir a ele Ela pediu Eu vim buscar minha ajuda Ele devia estar irritado Por algum motivo Problemas financeiras E descarregou nela Não aguento mais Todo dia Ela é muito pidona E num gesto Acho que impensado Ele cuspiu na mão dela Na mão esquerda Ela olhou Sorriu para ele E falou Então meu filho Muito obrigado Esse aqui é o meu Agora você dá o dos meus pobres A força da fé Era um instrumento Que Irmã Dulce Não hesitava em utilizar Quando se tratava De conseguir recursos Para a sua obra Devota de Santo Antônio Ela acreditava Na providência do santo Sempre que a situação Se tornava muito difícil Ela botava Santo Antônio Dentro de uma De uma mala De uma bolsa Que ela botava São Antônio dentro da bolsa E quando ela chegava Na Onde tinha aqueles negócios Que tinha aqueles comerciantes Aí ela subiu a escada E dizia Ó Eu vim trazer A imagem de São Antônio Para você botar aqui Porque ele tinha Fazenda de cacau De café Ele disse Ah irmã Não bote aqui não Que eu não acredito Em santo Não Mas eu vou deixar aqui De hoje a um ano Eu vou voltar Porque é para ver Se você Se sua safra Deu Ou diminuiu Aí deixava E anotava no livro Quando ela enterava O tempo certo Ela diz Vambora minha filha Aí a gente Quando chegava lá O homem dizia Irmã Nunca em minha vida Prosperou Nunca cresceu A minha safra Está aqui seu dinheiro Agora o santo Eu não vou lhe dar não O santo vai ficar Meu protetor Como uma freirinha Com pouco mais De um metro e meio De altura De aparência frágil Voz mansa Sem nenhum recurso próprio Conseguia alimentar Um número cada vez maior De pessoas Todos os dias Para muita gente Esse foi um dos primeiros E maiores milagres De Irmã Dulce A multiplicação da comida Quando era lá Que a comida não dava A gente botava A farinha do reino Dentro do feijão E mexia Para poder o feijão Crescer Aí ela ia Do lado de lá Quanto mais Ela tirava Para botar Naqueles pratinhos De esmalte Não Era de alumínio Aí A comida ia crescendo Cada coisa linda Muitas vezes Irmã Dulce Foi dormir Preocupada Com as contas Da instituição Que venceriam No dia seguinte E ela não tinha Como pagar O empresário Norberto Odebrecht Que esteve perto Em alguns desses momentos Conta que ela Não se intimidava Misturando a fé Com uma determinação Inabalável Nunca deixava De conseguir os recursos Ela precisava Vamos dizer Cem, duzentos mil reais Para pagar Comida Isso, aquilo Para aquela massa De pobres Que ela tinha Na época Por exemplo Eu ligava Para os presidentes E a LBA Botava o dinheiro Para fora Em 24 horas Sem burocracia Eu cheguei A assistir Mais de perto As necessidades Delas Já Quando o Sarney Foi presidente Foram as últimas Porque ela precisava De muito mais dinheiro Porque o giro Era tremendo Aquilo tinha crescido Demais Tinha dias Que ele dizia Norberto Estou precisando Duzentos mil Trezentos mil Para esse mês Mas eu vou ligar Para o nosso presidente Sarney Ela ligava Para ele E 24 horas depois Ela assinava Um compromisso Com a LBA E o dinheiro Estava disponível Aqui na Bahia Muitas vidas Foram transformadas Pela interferência Daquela que ficou Conhecida Como o Anjo Bom Da Bahia Marlene Telles Guarda muito vivo Na memória O dia em que Se misturou A multidão De pedintes Que se aglomerava Na porta Do Hospital Santo Antônio Cheguei aqui Um dia de segunda-feira Estava com um bapho De onça Da lá Eu tinha uma bebida Imagine De menor bebendo Eu não achava Nada para se distrair Aí eu Quando estava Sendo meio De uma multidão De gente Ela pegou Me chamou Ela me chamou Mandou entrar E perguntou O que eu estava Precisando Eu disse Que eu estava Precisando de tudo Aí eu No momento Que eu disse A ela estava Perto de tudo Ela aí Perguntou Que eu tinha Tomado café Eu disse que não Ela mandou Me dar café Aí mandou Perguntou Que eu tinha roupa Para vestir E disse A ela que eu tinha A roupa Que eu estava Vestindo Naquele momento Era dos outros Na mesma hora Ela mandou Abrir um quarto Cheio de doação De roupa Mandou escolher Quanta roupa Eu queria Poxa Quando eu vi Tanta roupa Eu peguei Muita roupa Tá entendendo Desde o dia Em que conheceu Irmã Dulce A vida de Marlene Só fez melhorar Com a ajuda Da freira Ela conseguiu Comprar uma casa E começou a trabalhar Como funcionária Das obras sociais Hoje Ela é uma das responsáveis Pelo setor De higienização Do hospital Marlene conta Que no início Não teve coragem De contar A freira Que não tinha Onde morar E dormia Escondida Nos corredores Do hospital Ela não sabia Quando eu dormia Aqui no hospital Quando foi uma vez Ela me flagou Eu dormindo Dentro da tisiologia Perto do elevador Num papelão Quando ela viu Ela perguntou Marlene O que você está fazendo Aqui minha filha Eu digo Não irmã Me desculpe Eu fiquei toda assustada Ela disse Não Aí foi daquela hora Daquele momento Ela me chamou Para me perguntar Por que eu estava dormindo Aí eu disse Ela não ia mentir Não Aí eu falei Toda a verdade Para ela Que eu não tinha Lugar para morar Que eu dormia Na casa dos outros Nomeia na casa de um Na casa de outro Era espancada Está entendendo Aí ela me perguntava A mim Que eu queria Ter uma casa Aí eu disse Que queria Não demorou Recebi a carta Para receber a casa Este era o quarto Onde dormia A irmã Dulce Uma cama simples E um pequeno armário Com poucas mudas de roupa Um ambiente Que revela A extrema simplicidade Que ela adotou Como modo de vida Por conta de uma promessa Ela passou os últimos anos Dormindo sentada Em uma cadeira O doutor Tassiano Campos Médico Que trabalha até hoje No Hospital Santo Antônio E que cuidou dela Durante muito tempo Conta que a medicina Não consegue explicar Como uma pessoa Com a saúde Tão debilitada Realizava tantas atividades Realmente Você só pode entender O problema de irmã Dulce Pela metafísica Por alguma coisa Além do físico Porque o indivíduo Que fez a avaliação Da capacidade pulmonar dela Tomou um susto Ela tinha apenas 40% Da capacidade pulmonar E com 40% Ela fazia Todas as atividades Que uma pessoa normal Pudesse fazer Na hora de ajudar Os doentes Irmã Dulce Se desdobrava Em sacrifícios Mas quando se tratava Da própria saúde Ela nem sempre Acatava as recomendações Médicas Uma vez Ela teve Uma pneumonia Muito violenta Febre alta Agonizante Com dispineia Isso era mais ou menos 11 horas da noite Eu fiquei Apreensivo E fui dormir No centro cirúrgico Qualquer coisa Vocês me chamam Eu peguei no sono No outro dia de manhã Eu acordei 7 horas Fiquei Já 7 horas da manhã Deixa eu correr Corri para o quarto dela Quando cheguei No quarto dela Eu já não encontrei Digo pronto Já levaram ela Para o cemitério O corpo dela Já foi para o cemitério Quando eu desci as escadas Ela já estava em pé Lavando o chão Com a vassoura Eu digo Mas irmã Dulce A senhora Ontem estava para morrer Hoje já está lavando Vassoura Com a vassoura O chão Ela não obedicia Até as fisioterapeutas Que vinham cuidar dela Para fazer exercício Respiratório dela Ela deixava a moça Esperando Esperando E não fazia os tratamentos Além disso De dormir Poucas horas A noite Ela dormia 2, 3 horas da manhã Já acordava 4 Não se alimentava Nós descobrimos Dormia numa cadeira dura Uma cadeira dura Não dormia na cama Numa cadeira Ela tinha feito uma promessa E aí Para cumprir essa promessa Ela dormia Numa cadeira dura Para o doutor Tassiano Cuidar da saúde De irmã Dulce Foi a maior responsabilidade Que já teve até hoje E trabalhar para ela Foi uma grande lição de vida Ele conta Que o mais surpreendente De tudo Era que mesmo Em meio a todas As dificuldades Que enfrentava no dia a dia Irmã Dulce Nunca perdia o bom humor O humor de irmã Dulce É uma coisa fora de série Ela brincava com todo mundo Botava apelido nas pessoas Puxava cabelo Cabelo dos médicos Brincava com a própria doença Quando a gente perguntava Irmã Dulce Como foi que a senhora passou a noite Ela disse Passei na boate Sabe o que era boate? O tambor de oxigênio Chamava a assistente dela Que era uma senhora escura Enorme de gorda Ela chamava a senhora de esqueleto E cada parte do corpo Ela botava um apelido O coração Ela chamava de jamelego E ela diariamente Visitava leito por leito Ela tinha essa capacidade Num hospital com mil leitos Ela visitava diariamente Aquelas pessoas E a cada um Ela levava uma palavra de conforto Em 26 de maio de 1959 Dia em que comemorava 45 anos de vida O trabalho assistencial de Irmã Dulce Saiu da informalidade Ela cria a instituição batizada De obras sociais Irmã Dulce Entidade filantrópica Que presta atendimento A população pobre Nas áreas de saúde Assistência social e educação Em torno do antigo galinheiro O Anjo Bom da Bahia Conseguiu erguer um complexo hospitalar Com mais de mil leitos Dotado de equipamentos modernos E que atende a mais de 5 mil pessoas por dia Em várias especialidades da medicina A praça que fica em frente Que se chamava Largo de Roma Foi rebatizada de Praça Irmã Dulce Não foi à toa que o hospital Criado por Irmã Dulce Ficou conhecido entre a população mais pobre Como a última porta Normalmente Quem vem pra cá em busca de atendimento Não tem outra opção A conquista do espaço Pra erguer toda essa estrutura Que se estende pelos dois lados Da Avenida Luiz Tarquínio Foi mais um capítulo emocionante Da vida de Irmã Dulce O nome de lá Tinha pução de ferro velho Aí ela que faz Não tinha lugar nenhum Ela invadiu Aí puxou Uma madeira pra lá Pra cá E deixou Aproveitou a base O fundo E fez três divisoras Aí botou os doentes no chão Na esteira Mulher sem seio Menina jogada aí fora Homem de olho só Homem sem orelha A cabeça furada De bala O outro com as partes Batendo no chão Com saco de caramaço Tudo ela levava pra lá E quando o homem viu Que ela tinha invadido A parte de lá Aí ela chamou Chegou Ela era porteira Nessa época aqui Quando o homem Viu aquilo tudo Foi escritura que ela desceu Ela mandou se ajoelhar ali Assim de uma vela Pra Santo Antônio E disse Aí reza Aí eu rezei com ela Aí o homem pegou Na mão dela E atravessou a rua Quando atravessou na rua Que o homem viu Aquelas mulheres Um homem com o olho só A mulher sem seio Aquelas crianças Tudo jogadas na esteira Com as perninhas tossidas Menina o senhor vai ver Com a cabeça deste tamanho Com os olhos grandes Corpinho pequenininho O senhor vai ver do lado de lá Que quando o homem viu O homem está em crise de choro O dono Pegou a escritura Irmã Pelo amor de Deus Tome E manda empolhar Até a Avenida Fernandes Do outro lado Que eu vou passar isso Para a senhora A construção do Círculo Operário Escola de Ofícios E Centro Recreativo Que funcionava ao lado Do Hospital Santo Antônio É outro capítulo marcante Na vida da religiosa Irmã Dulce Tinha somente o projeto do prédio E a escritura do terreno Sem um tostão no bolso Conseguiu convencer O mais importante empresário Da construção civil da Bahia A executar a obra Está aqui a escritura do terreno Eu quero o Círculo Operário Eu quero isso, 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 isso Quem vai pagar tudo isso? Esse problema é seu E o projeto Mas e 10 Não, problema é seu Pronto, saí dali E sentei com a irmã Dulce Para começar a engendrar Uma solução Então resolvemos O meu contador Era o contador Do banco mercantil Sérgio Penso E montamos uma equação Do zero, né? Como o Círculo Operário É uma instituição legalizada Ela poderia assinar promissórias Então engendrei toda aquela obra Em que o Círculo Operário Que era apresentado Por irmã Dulce Recebia as prestações De contas semanais Assinavam letras de câmbio Eu descontava E o Banco do Brasil Aceitava na ré desconto Então o financiamento Era feito às custas Do dinheiro do Banco do Brasil Via banco mercantil Então era um jogo Uma engenharia financeira Que foi financiando Até que o gerente Daqui do Banco do Brasil Tinha que ser mudado Ia voltar Já tinha atingido Estava aposentado Eu estava aqui há muito tempo Teve que ir embora Ele me chamou E disse, Norberto Esse rolar dívida Não vai mais funcionar Você avisa lá Com a irmã Dulce Tem que me trazer o dinheiro Porque temos que liquidar essa conta Porque o novo gerente Não vai concordar mais com isso Aí eu fui com a irmã A Freire de Bando Digo, Freire de Bando Como é a história? O negócio é esse Ele disse Irmã Dulce vai para o Rio Para sentar com o general Dutra E só volta com o dinheiro Mas o negócio foi esse E ela foi Levou 30 dias E voltou com toda a equação montada No município de Simões Filho Região Metropolitana de Salvador Funciona o CESA Centro Educacional Santo Antônio Criado por Irmã Dulce Em 1964 Até meados da década de 90 Aqui funcionava um orfanato Depois da morte de Irmã Dulce O espaço foi transformado Num centro de educação de tempo integral Que atende a cerca de 800 adolescentes e crianças E tem uma filosofia de ensino diferenciada Aqui na época da Irmã Dulce funcionava com o modelo de orfanato Então para que a irmã trazia crianças desamparadas Desabrigadas Acolhia essas crianças Preparava e reintegrava na sociedade A partir da morte de Irmã Dulce A instituição evoluiu no sentido de mudar um pouco o modelo Hoje adaptando a estrutura que o CESA já tinha Desde 64 Hoje o Centro Educacional Santo Antônio funciona através de um modelo de escola de tempo integral Que hoje tem da educação infantil ao nono ano E integra o ensino básico com outros espaços de aprendizagem O grande diferencial da nossa escola hoje é ter sido fundada por ela Pela experiência, pelos valores que ela viciou tão intensamente E como ela sonhou esse centro educacional Esse é um dos pilares da nossa proposta pedagógica É que esses valores estejam presentes dentro dos conteúdos curriculares Então é um diferencial no mundo de hoje Onde a questão da violência, da paz É algo que está sendo discutido em educação Ter isso como um pilar da nossa proposta já é um grande diferencial Em Simons Filho também funciona um centro profissionalizante Do qual faz parte essa panificadora O panetone produzido aqui é um dos mais consumidos na Bahia A renda conseguida com a venda dos produtos Ajuda a pagar as despesas das obras sociais Atendimento 100% gratuito Esse era um requisito do qual a irmã Dulce não abria mão E que depois da morte dela, os responsáveis pela instituição continuaram mantendo Durante muito tempo, Dona Dulcinha, a irmã da Freira Foi o braço direito dela nas obras sociais Dona Dulcinha se destacava pelo dinamismo E pela liderança que exercia sobre os mais de 4 mil funcionários Ela morreu em 2006, aos 92 anos de idade Nessa época, Maria Rita Lopes Pontes, filha de Dona Dulcinha e sobrinha de irmã Dulce Já estava na presidência das obras sociais Cargo que ocupa até hoje Desde pequenininha, sempre estive aqui na obra Criança, adolescente, ajudando a irmã Dulce a separar doações A servir a refeição dos pacientes Principalmente nos fins de semana Quando o número de voluntários ou até de funcionários era menor Mas o envolvimento começou a acontecer a partir do momento que o Conselho de Administração Em 1989 Me chamou para fazer parte deste Conselho Das obras sociais irmã Dulce Isso porque ela pediu ao Conselho Que gostaria de ter membros da família Também participando das decisões Até que em final de 90, quando ela adoeceu O Conselho me fez essa convocação Para assumir interinamente E isso aconteceu a partir de março de 91 E eu esperava que ela se recuperasse Como sempre A saúde era muito frágil Mas ela com sua fortaleza conseguia superar todos os momentos da doença E foi nessa expectativa que eu vim De que seria por um curto período de tempo Mas isso não aconteceu Fui ficando Foi também vítima da cola de Santo Antônio Que me pegou e estou aqui Cerca de 90% dos recursos que sustentam toda essa estrutura Vem do Sistema Único de Saúde O restante vem de convênios Venda de produtos e doações Maria Rita lembra o momento difícil que a instituição atravessou na década de 90 Momentos de crise nós sempre, sempre tivemos Desde a época dela, crises mais graves Como a de 1993 Quando houve atrasos do SUS por mais de 90 dias Momentos de crise financeira que algumas pessoas Inclusive do governo federal Pessoas que gostavam muito da obra E que tinham medo dessa obra acabar fechando Que diziam Olha, é melhor vocês partirem para convênios Diversificar um pouquinho as fontes de receita E não ficarem somente com SUS e doações Mas eu tinha um compromisso maior com ela Que a gente não fizesse nada para mudar essa realidade E sempre nos pegamos a missão Do amar e servir aos mais pobres E mantivemos A missão de continuar uma obra tão grandiosa Exige dedicação quase que integral de Maria Rita O exemplo deixado pela tia É a principal fonte de inspiração Eu ainda vejo Irmã Dulce circular Na sua obra Por essa presença tão marcante E quando a gente diz Tenha fé, continue presente Nas diversas imagens que nós temos No memorial, nas obras Exatamente esse sentimento que nós temos Da criança ao idoso Do portador de deficiência Ao paciente com doença crônica Ninguém fica sem atendimento Nas obras sociais Irmã Dulce Esta é a regra número um da casa Os idosos têm um tratamento especial No Hospital Santo Antônio A ala geriátrica também funciona como residência Alguns desses idosos moram aqui há muitos anos Alguns desses idosos foram abandonados pelos parentes Aqui, além da assistência médica 24 horas por dia Eles vivem como em uma grande família Um sentimento é comum a todas essas pessoas Uma imensa gratidão à Irmã Dulce Eu tenho uma palavra Foi uma bênção que Jesus deixou no Brasil Que a Irmã Dulce Ela fez tudo pela pobreza Pelo doente Os necessitados Quando eu vejo O filme dela Ela cuidando assim Dos pacientes Fazendo tratamento Ela fazia Tratava dos doentes Uma pessoa doente ferida Ela estava cuidando A Irmã Dulce A Irmã Dulce foi uma bênção Para nós Para mim Para todos Que estão Por aí sofrendo E já morreram, né? O Centro Dia É um centro de convivência Que atende aos idosos Que moram nas imediações do hospital Aqui eles participam de várias oficinas Além de ter a saúde monitorada Os efeitos desse trabalho Podem ser percebidos Nos resultados dos exames A que eles são submetidos Periodicamente A gente vê alguns Com a glicemia descompensada Os diabéticos O açúcar sobe A pressão sobe Mas com uma semana de grupo Volta tudo ao normal Eu cheguei Foi doente mesmo E hoje estou ótima Eu estou ótima Eu danço Que nunca dancei Em minha vida Canto Nunca cantei Nunca tive voz para cantar E canto A minha mente está maravilhosa Eu não esqueço mais nada Nada Eu esqueço Sei onde coloco tudo Seus dias De médico Dia para tudo Eu sei Não anoto nada Isso eu agradeço Ao Centro Dia Essa equipe maravilhosa Que nos acompanha Muitas das pessoas Que trabalham Nas obras sociais Irmã Dulce São voluntárias Mas mesmos Que são funcionários Da casa Acabam se doando Um pouco mais Do que fariam Num emprego convencional Às vezes eu não sei Se a gente serve mais Os idosos Ou se eles servem Mais a gente É comum você Conversar com Com colegas seus De trabalho Que tem o vínculo Do hospital Irmã Dulce E tem um outro Vínculo institucional E as pessoas dizerem Que aqui é diferente Que você vem pra cá Não só trabalhar Que você sai daqui Sentindo que você fez Algo mais Que você saiu preenchido De alguma forma Então assim É uma coisa fantástica É o fantástico Que lhe move A sair da sua casa Num domingo Que não é dia de trabalho Pra você vir pra missa Com os seus pacientes A missa de Irmã Dulce É um fantástico Que lhe move A ficar um pouco mais Do seu expediente Pra levar os idosos Num passeio no Pelourinho Então assim É um fantástico Que faz com que você queira Trazer seus filhos No seu dia de folga Pra conhecer o seu ambiente De trabalho E ver o que é Pra dar uma lição Do que é humano Do que é Aquela necessidade No dia 13 de março De 1992 Foi anunciada a morte Da mãe dos pobres Deixando uma legião Formada por milhares De órfãos inconsoláveis Nos últimos dias Antes da morte O estado de saúde Da freira Que sempre esteve Comprometido Pelos problemas pulmonares Se agravou Obrigando-a A se afastar Das atividades Entre uma convalescência E outra Ela continuava Descumprindo As recomendações médicas E surpreendendo A todos Com sua capacidade De recuperação Ela tinha uma doença básica Uma doença pulmonar Entendeu? E essa doença pulmonar Já acompanhava ela Desde a vida Do início Da vida adulta dela Possivelmente Um problema alérgico Algum Alguma Alguma bactéria Ou algum fungo Que tenha dado No pulmão dela E deixou essa sequela E essa sequela Se mantinha Agudizada Vez por outra Em uma forma De uma pneumonia Cada vez que ela Tinha uma pneumonia Mais ela diminuía A capacidade respiratória Dela E essas primeiras Essas primeiras Pneumonia Eu acompanhei Aqui de perto Nessa época Ela não tinha O nome que ela tinha Hoje Nem de perto Então eu acompanhava ela Quando ela não Se cuidava direito E não obedecia As ordens médicas Eu comecei a ficar com medo Bom, eu não sou Pneumologista Eu sou cirurgião Ela já era uma pessoa Uma personagem Famosa na Bahia Então eu disse A família dela Da agora em diante Eu não quero mais cuidar dela Vamos chamar o pneumologista Para cuidar da sua doença Então ela já tinha Uma doença básica Que foi Se agudizando E foi levando ela A piorar Vez por vez Cada vez mais Nos últimos anos De vida A importância Do trabalho De Irmã Dulce Já era reconhecida No mundo inteiro Em 1988 O então presidente Da república José Sarney Chegou a indicá-la Para receber O prêmio Nobel Da paz Toda vez que venho A Bahia Eu sinto que é meu dever Visitar Irmã Dulce Ela é um exemplo Edificante Para esse país inteiro Porque ela consegue Fazer da sua fragilidade Uma grande força E isso para todos nós Deve ser sempre inspiração A gente sai daqui Reconfortado O Papa João Paulo II Esteve no Hospital Santo Antônio Para visitá-la Quando ela já estava Muito doente O encontro De dois personagens Destinados a ocupar Um lugar entre os santos Na devoção dos católicos Por coincidência O processo de beatificação Dos dois Foi concluído Na mesma época A visita do Papa Foi uma das maiores emoções Da vida de Irmã Dulce Uma grande satisfação Para alguém Que tinha o hábito De nunca reservar Nada para si mesma Eu acho que eu já li Tudo que Irmã Dulce escreveu Acho que já li Tudo que se escreveu Sobre Irmã Dulce Já ouvi praticamente Todos os documentos E eu nunca vi Um trecho Uma frase Onde ela pede Alguma coisa para ela Ela sempre pedia Em função de alguém E por alguém É a famosa frase Que eu acho que é A cinta do pensamento dela Em cada pessoa Que bate a minha porta Eu vejo a figura de Cristo Aí ela se perguntava Eu negaria alguma coisa a ele Então se era Cristo Que ela estava atendendo Ela não podia pensar nela Se ela guardou Ela guardou um profundo amor Guardou uma profunda devoção Que ela tinha Ela era muito religiosa Mas ela guardou um profundo amor Também desses milhares De milhões Milhares Centenas de milhares De pessoas Que tiveram suas vidas modificadas Isso deve estar guardado No coração dela Onde é que ela esteja O enterro de Irmã Dulce Na igreja de Nossa Senhora Da Conceição da Praia Em Salvador Foi acompanhado Por uma multidão Nos dias seguintes Ao enterro O túmulo de Irmã Dulce Na igreja da Conceição Virou local de peregrinação Dos fiéis Que acreditavam Que ela era capaz De realizar milagres O pesquisador E museólogo Oswaldo Gouveia Comanda uma equipe Que reúne documentos Sobre a vida da religiosa Inclusive aqueles Que possam comprovar A existência dos milagres Parte desse acervo Está neste memorial Que funciona No Hospital Santo Antônio E é aberto A visitação pública No ano 2000 Foi iniciado o processo De beatificação De Irmã Dulce Na realidade Nós encontramos Um acervo razoável Aqui Basicamente documentos Fotografias Objetos poucos Você sabe que ela tinha Um voto de pobreza E ela era realmente franciscana Não tinha praticamente nada Mas a gente agradece Muito a família A dona Dulcinha Maria Rita Porque Maria Rita Como jornalista no Rio Tinha esse espírito De arquivista E tudo que saia Sobre Irmã Dulce O Irmã Dulce Andava para ela Era arquivado As condecorações Por exemplo Que nós temos algumas Foram resultado Dessa ação de Maria Rita Então eu encontrei Um acervo razoável Mas eu diria Que o acervo O que nós fomos construindo No processo É um processo quase que intuitivo Muito em cima Desse amor Desse carinho Que o povo da Bahia Tem por ela Então as coisas começavam a chegar Era alguém que tinha um recorte Alguém que tinha uma foto Alguém que tinha um objeto Algumas coisas poeris Algumas coisas simples Como o senhor Que chegou uma vez aqui Com um palito de fósforo queimado Me dizendo Que ela tinha acendido Uma vela para ele A pesquisa Sobre a vida De Irmã Dulce Fez com que Oswaldo Tomasse conhecimento De episódios Que revelam Toda a grandeza Da personalidade Da freira A gente trabalhou muito Com história oral Trabalhou muito Com a questão da oralidade Nós transformamos Muita oralidade Em objeto Tem dezenas de histórias Nós temos relatos De pessoas que dizem Alcançar graça Tem pessoas que assistiram O incêndio O famoso incêndio De 5 de janeiro de 52 E viram ela avançando Contra o ônibus Tirando as pessoas do ônibus Tem o depoimento De uma senhora Que diz que foi salva por ela Ao lado do hospital Santo Antônio Foi construída A igreja da Imaculada Conceição No local Onde ficavam as ruínas Do círculo operário Aqui Toda terça-feira Dia da semana Dedicado a Santo Antônio São realizadas missas Que atraem Um grande número De fiéis Depois da construção da igreja Os restos mortais Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia A gente vai hoje Percai Mesmo antes da morte De irmã Dulce Algumas pessoas Já se diziam Abençoadas Por milagres Que ela teria realizado Dona Iracy Parceira de todas as horas Conhece muitas dessas histórias Uma criança Com uns quatro anos Tinha um tumor E operar em São Paulo Aí a mãe trouxe a cueca E disse Irmã O meu filhinho Vai operar Tá com caroço E não sei se escapa Aí ela disse Me dê Aí segurou a cueca Olhou pra Santo Antônio E disse Aí rezou O padre nosso Eu junto com ela Depois ela disse Quando você chegar lá Você vista Quando ela chegou em São Paulo Que ela vestiu A cuequinha do menino Que levou pro médico E do morro sumiu O trabalho realizado Pelo museólogo Oswaldo Gouveia E pela equipe dele Contribuiu muito Para agilizar o processo De beatificação De irmã Dulce Quando começou o processo De beatificação dela Pra você ter uma ideia Nós fizemos A comissão histórica Em um ano e meio Preparou o relatório histórico Tem processo de canonização No Brasil Que demora 20 anos O relatório histórico Nós tentamos deixar tudo pronto Para quando a comissão Organizada Que não era somente composta Por pessoas das obras sociais De irmã Dulce Mas da arquidiocese Ligadas a outras instituições Elas encontraram Porque não praticamente Tudo pronto Elas encontraram O material organizado Vamos ver as virtudes Está aqui Vamos ver a vida dela Como infância Está aqui De certa maneira Nós sistematizamos O que a assessoria fez Foi isso Nós sistematizamos Toda a documentação Todo o material existente O que é a função Do museólogo O que é a função Do documentalista Para Maria Rita Sobrinha que assumiu A imensa responsabilidade De não deixar morrer A grande obra construída Por Irmã Dulce A beatificação Vai ter um reflexo Muito positivo Na manutenção do trabalho Eu acho que hoje Chegar a esse momento Da beatificação É a garantia A certeza De que sua obra Vai permanecer no carisma Por conta das visitas De turistas De novos socioprotetores E com isso Eu acho que sua obra Tem uma certeza De perpetuidade Para a festa De beatificação De Irmã Dulce Os estudantes Do Centro Educacional Santo Antônio E Simões Filho Produziram uma grande Homenagem Em forma de teatro Um espetáculo Com a participação De todos os 800 alunos Que remonta Capítulo por capítulo A vida da Freira Ele foi construído De uma forma cronológica A tentar dar conta De toda a história De vida E da construção Da obra de Irmã Dulce Acentuando o momento De grande importância Da grande política Que ela foi Da grande pessoa social Que ela foi Da benfeitora Dos pobres Das crianças Adolescentes Da cidade baixa Então o espetáculo Ele começa Quando ela nasce Quando ela Desde um pouco Da parte da infância dela Depois a gente vai caminhando Até ela encontrar-se Com a vocação religiosa Aí ela se torna freira E depois o interesse Da freira Dulce Pelas obras sociais E o final A sua morte Depois da beatificação Essas duas Duas flores Viveram Para que as crianças Do nosso Brasil Tivessem a oportunidade De viver Com felicidade Um grupo de atores profissionais Foi contratado para ajudar Os estudantes nessa homenagem Todos os que participaram Dessa experiência Dizem ter saído dela Com uma nova visão do mundo Para a gente estar participando Desse momento histórico É muito rico Nesse sentido Porque a gente está Construindo história A gente está Está gravando na memória Do público brasileiro Do público baiano Soteropolitano Mais uma vez A imagem dessa santa Dessa venerável Que foi a irmã Dulce Eu acho que isso Inspira a gente A pensar nos outros Não pensar só em mim Se eu tenho isso Porque eu posso dividir E pensar nos outros Ajudar as pessoas Ser humilde Eu acho assim Uma lição de humildade De honestidade Poder ajudar as pessoas Não pensar só em mim Independente da confirmação Dos milagres realizados Por irmã Dulce No campo do sobrenatural Ninguém pode negar Que a trajetória dela É um milagre Do ponto de vista prático Da vida aqui na terra É impossível Contar o número De pessoas Que ela ajudou Seja fornecendo Uma simples refeição Ou mesmo Livrando da morte certa A presença dela É sentida com muita força Em todos os lugares Onde ela esteve presente Dona Joselita Vai ainda mais longe Jura que consegue Vê-la Visitando os pacientes Do hospital Como fazia todos os dias Ela vem na hora Aqui com a gente Não foi mãe Abrando a sua cabeça Mas ela não vai Deixar mais a gente Não Mas ela vai fazer o andar Não vai Vai pedir a Jesus Ela tá aí Eu a morte Ninguém não vê Ninguém não vê Mas você vê? Eu vejo Os devotos Que formam A legião De órfãos Da mãe dos pobres Não se consideram Desassistidos Depois da morte dela No fundo Eles estão certos De que os demorados Processos Da igreja católica De beatificação E canonização Só vão confirmar O que eles Sempre souberam Ela é uma santa Ela é uma santa mesmo E ela é uma santa mesmo Eu acredito Que ela é uma santa Por que, meu filho? Pra fazer O que ela fez Uma pessoa Que Eu não tenho palavra Pra dizer Mas sei que ela é É uma santa Ela é linda A vida da irmã É uma coisa linda Eu não sou uma mulher Igual a ela, não Pra fazer Uma freira igual a ela Não tem, não Igual a irmã Não tem, não A luz que brilha mais forte Na cidade do amor É irmã, luz e estela guia Botar no cola a Bahia Na Bahia, Salvador Meto e meio de esperança Cantiga de cantador Amor é uma lenta visita Do céu Uma bondadinha Nosso anjo Protetor Ternura Do seu nome Doce Doçura Contagem é seu sobredom Doce Doçura Ternura Do seu nome Doce Doçura Contagem é seu sobredom Doce Doçura Contagem é seu sobredom Doce 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 É irmã É irmã, luz e estela guia Botar no cola a Bahia Salvador É irmã, luz e esperança Cantiga de cantador Na terra Uma lenda viva Do céu Uma bondadinha Nosso anjo Protetor Ternura Do seu nome Doce 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 Essa é a doce e doçura, a caridade do batia Essa é a doce e doçura, oi, 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 oi. Porque foi para mais obscura